Eu vou te amar pra sempre, meu Senhor E vou andar contigo, seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo irei Onde for, te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo isso É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega um coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar Ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crença Nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega um coração Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo Vai, Jesus, vai! É despojar tudo que sou É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega um coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Uau! Cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer, meu irmão Tchau!